Ta-da-do, 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 ta-da-do Dona da minha cabeça, ela vem como o carnaval Toda paixão recomeça, ela é bonita, é bonita Não há um porto seguro, futuro também não há Mas faz tanta diferença, quando ela dança, ela dança Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes Na força dessa beleza, é que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça Eu não te esqueço jamais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Dona da minha cabeça, quero tanto lhe ver chegar Quero saciar minha sede, milhões de vezes, milhões de vezes A força dessa beleza é que eu sinto firmeza e paz Por isso nunca desapareça, nunca me esqueça, eu não te esqueço jamais Digo e ela não acredita, ela é bonita demais Eu digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Digo e ela não acredita, ela é bonita demais Digo e ela não acredita, ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Eu digo e ela não acredita Ela é bonita, é bonita Ela é bonita, é bonita